Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, olha que eu tenho aqui na minha mão a cesta básica de Natal aqui da Islândia, que veio esse ano uma piada, isso mesmo, porque você que não assistiu o vídeo do ano passado, depois que assistiu o de hoje, corre lá e assiste, você vai ver que a caixa era uma caixa imensa mas sabe o que os funcionários fizeram? Sim, eles fizeram uma reunião e falaram assim que não que vieram muita coisa o ano passado e esse ano eles pediram que diminuíssem a cesta básica, daí a empresa foi e diminuiu então eles mandaram para todos os funcionários essa caixa aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou desempacotar, vou abrir para você e colocar tudo no chão, não é isso? Só na malandragem aqui, eu e você e por falar nisso, cadê ela, Joaninha? Tá aqui ó, a nossa estrelinha mágica, para lembrar você aí clicar em gostei, e para você ainda que não se inscreveu no canal, me ajude a completar os 60 mil inscritos nós estamos quase conseguindo, e com a sua ajuda aí ó, a gente vai conseguir, não é isso mesmo? me ajuda daí, que euzinho eu te ajudo daqui, só na malandragem, só vai descendo, vai chegando até o chão que menina, essa buzanita tá uma piada, né? Já assistiu? E viva a celulite! Você acredita que eu fui assistir esse clipe só porque todo mundo tava falando da celulite, eu fui lá e me senti tão normal, me senti tão gente como a gente, não é isso? E a caixa vem essa assim ó, linda, toda cinza, né? Aqui tá cheio de decorações, tem bola de natal, tem um cajadinho de doce, tem sapatinhos, tem aqueles cookies, várias coisas lindas, tá vendo? Maravilhosa! Gostei da caixa, a caixa desse ano veio mais bonita do que o ano passado. E uma coisa aqui na Islândia que é especiaria, todos os islandeses amam, eles fazem questão de ter em casa isso aqui ó, café. E é claro que na cesta básica de Natal teria que vir café. Joania, mas essa cesta básica vem todos os meses? Não! Esse só é um brinde que o meu esposo, que a empresa lá do meu esposo oferece pra todos os funcionários no Natal como presente de Natal. Então, vem sim, cafezinho, que é muito interessante. O chocolatinho islandês que veio ano passado, esse ano também veio. Olha, veio tipo um tender, né? Só que isso aqui é carne de carneiro, defumada, né? Que assa, maravilhosa. Por falar em tender também, olha, veio essa daqui que é de porco, né? Defumada. Então, as carnes vieram. Uma de carneiro e uma de porco defumada. Esse é meu esposo que tá aqui do lado trabalhando, porque a gente trabalha juntos, não é isso? Ah, e salmão defumado também veio. Sempre vem salmão em todas as cestas. Desde que eu conheço meu esposo, sempre tá lá o salmão defumado. Tem esse salmão defumado aqui com ervas finas, que eu amo esse salmão aqui. Tem outro aqui também. Deixa eu perguntar ao moço aqui. Olafur, feta er salmão? Lax? Oli, feta er lax? Também esse outro salmão aqui, que é um pedaço com umas ervas mais finas, mais gostosa. Acabei de confirmar com ele aqui. E esse aqui, qual é o feta er, Olafur? Kindar ou kinderlaire? E é feito, né? E é que... Carpaccio. Carpaccio de bebê de carneiro. Não, dá até pena, né, de falar isso. O meu neto ouve falar uma coisa dessas, que ele vai ficar meio bravo com a gente. Porque ele tá numa fase... Por que você tem que comer galinha? Por que você tem que comer porco? Por que você tem que comer boi? Ele tá numa fase toda sem entender as coisas. Então ele fica perguntando, perguntando. Porque a mãe dele é vegetariana, fica vendo aqueles filmes lá. A criança tá toda confusa quando vem aqui em casa. Tadinha, é uma pena, né? E também esse patê aqui, que é patê de... Deixa eu ler aqui, que eu vou ficar perguntando ao moço. Aí de... Qual é o feta? Patê for bacon? E ao, não? Porque... Caiva. Qual é o feta? Caiva. Eu não consigo ler no escuro, gente. Por isso que eu tenho que pedir aqui o nosso profissional aqui pra poder vir me ajudar. Porque ele consegue ler. Não ler no escuro. Ler letras pequenas. Ah, sei lá. Eu tenho que ir quando eu tô lendo. Ok. Olha, isso aqui é um patê de bacon com algumas carnes especiais do porco. Viu? Coisa fina. E... Acabou! Acabou! Acabou a nossa cesta básica de Natal, não é isso? E foi essa a nossa cesta aqui, olha. Na Islândia que nós recebemos. Claro que vai ser bem-vinda. Claro que nós vamos cozinhar. E é claro que nós vamos incrementar com algumas coisinhas mais pra poder fazer, né? Não teve uns comentários que adora me perguntando se a gente come peru aqui no Natal. Na tradição da família do meu esposo não existe peru. Eu acredito que na maioria dos irlandeses não come peru no Natal. O meu esposo sempre me pergunta se eu quero que faça peru pra mim. Aí eu falo que não. Eu sempre deixo o Natal pra eles fazerem do jeitinho que eles gostam, da forma que eles curtem. Pra eu não mudar muito a família. Já que eu coloquei tantos ingredientes, tantas comidas diferentes em toda a tradição dessa família. Então, no Natal eu gosto de deixar que eles façam das formas que eles querem. O máximo que eu tenho feito ultimamente é decorado a casa do meu jeito. Montado a casa de um jeitinho mais especial. E tá ficando bem gostosa. Não é isso? Você que tem visto a decoração aqui já não me contou se você tem gostado não, hein? Me conta. Me fala saber aqui nos comentários que eu adoro esse feedback. A gente tem todos os dias, não é isso? A sua Joaninha tem vídeos aqui. Olha, faça chuva ou faça sol. A gente bate cartão aqui, bate continência. Agora, vem malandra, vem comigo. Clique em gostei aqui. E agora, agita daí que eu agito daqui. Eu te vejo amanhã. Beijo grande e até amanhã. Da sua, de todo mundo. Joaninha. Tchau, Guislação. Tchau. Ele tá lá do outro lado trabalhando todo tímido, né? Tum, 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 tum. Tchau. 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 Tchau.